Agora vamos deixar você com água na boca, porque o biscoito de anjim, que é considerado o melhor biscoito fino de mesa do Nordeste. São quatro sabores irresistíveis, ó, tem o sabor de leite, esse derrete na nossa boca de tão gostoso. E o de nata, meu Deus, ele é difícil de resistir. Também tem de coco, que é totalmente crocante, e de maracujá. Ó, o maracujá, assim, ó, dá pra sentir o cheirinho da fruta. Então, sempre que você passar numa padaria, numa conveniência, num mercadinho, num supermercado, você pode perguntar, tem biscoito de anjo aí? Vai ter, com certeza, tá? Porque biscoito de anjo não pode faltar nem na sua casa, nem no seu São João. Preste atenção, você comerciante, que ainda não tem biscoito de anjo no seu estabelecimento, a minha dica é agora. Você vai garantir o seu rendimento comercial utilizando o seu CNPJ e obtendo no atacado com os descontos especiais pra revender, tá? Contato comercial pra você agora, 3250-1414. Também tem o WhatsApp, 99686-2890, anota tudo, organiza a vida nas minhas empresas. Não falta um biscoito de anjo para os meus clientes, também não pode faltar na sua, tá? Biscoito de anjo é o maravilhoso biscoito fino de mesa. Seu Josimar, arrasa! Não perca você, não é essa oportunidade. Viva São João, a fogueira já tá acesa e o biscoito de anjo já tá na mesa.